Rap Crew no ar meus amigos, e hoje falando sobre o clássico de Jay-Z, Blueprint, sim senhoras e senhores, um dos clássicos de Jay-Z, né cara, Jay-Z é um dos MCs mais consistentes e com a longevidade, é importante, são dois fatores determinantes no Jay-Z, e longevidade, há quanto tempo ele tá fazendo música, quantos discos ele lançou, e a porcentagem de discos bons dentro dessa listografia, e não são poucos, vamos nessa senhores, O Blueprint 1, foi o disco que mudou a carreira do Jay-Z, ele já era, ele já era top of the game nessa época, ele já era foda, só que o Blueprint ele trouxe o Jay-Z pra uma coisa, sabe, mais aclamado pela crítica, Trouxe mais essa coisa dos samples de soul, isso tem muito a ver com a produção, que é feita pelo Bink, pelo Just Blaze e pelo Kanye West, tem mais um ou outro produtor ali, mas esses são os produtores que fazem o core do disco, fazem a essência do bagulho mesmo, nessa época o Kanye West era apenas um produtor com aspirações a MC, mas somente o produtor no momento, vamos ao disco aqui, queridos, enfim, esse disco é um dos favoritos dos fãs, não é o melhor Jay-Z, entretanto, o melhor Jay-Z, Rhythm of Doubt, Rhythm of Doubt, mas esse disco é incrível, marcou uma geração, influenciou muito os próximos lançamentos que viriam ali nos próximos anos, como todo clássico faz, na sequência tem um monte de disco parecido, mas que não chega perto, alavancou bastante a carreira do Kanye West como produtor, e no fim das contas, serviu pra ele ficar famoso bastante, pra poder dar uma cartada como MC, enfim, você sabe o resto da história. Vamos a um faixa a faixa desse belíssimo material chamado Blueprint, The Rule is Back, O Jay-Z abre o disco abordando as controvérsias que cercavam ele na época, ele menciona um pouco da treta com o Nash, mas bem de leve, bem de longe, assim, ainda, ele ia deixar pra outra faixa pra fazer isso, ele foca bastante nos problemas dele com a lei, né, cara, porque ele tinha esfaqueado um produtor musical em 98, e aí ele saiu, saiu depois limpo disso, ele tinha bons advogados, tem umas linhas bem legais nessa música, galera. Charges don't stick to dude, he's teflon, né, tipo, as acusações não pegam nesse cara, não grudam, que stick é grudar, e ele fala, he's teflon, teflon é aquela panela, né, aquele panela de teflon que você cozinha e não gruda na panela, punchline muito divertida, engraçada, show de bola. E aí pro Nash, your reign on the top was shorter than leprechauns, o seu reino no topo, né, o reino do Nash no topo, foi mais curto do que leprechauns, leprechauns são aqueles gnomos irlandeses, tá ligado, pequenininhos, o seu reino no topo, o reino do Nash, foi mais curto do que aqueles gnomos, tá ligado? Só que essa frase é uma citação direta, que o Notorious B.I.G., ele fala essa frase, ele fala aquele som, kick in the door, essa é uma linha emprestada que o Jay-Z pega do Big, E essa é uma das várias vezes que o Jay-Z pega uma linha emprestada do Big, mas inclusive dá uma tirada no Jay-Z, naquela faixa ITER, por conta disso, ele fala quantos mais versos do Big vão sair da sua boca. O Jay-Z tem meio que tipo, coleção aí de rimas do Big que ele pegou emprestada, Só que é um dos casos onde eu não acho que é exatamente, eu não vejo como com o plástico, o Jay-Z e o Big eram super brothers, tá ligado? E é completamente intencional, pro Jay-Z tá copiando o Big, é tipo só se a gente não soubesse quem é o Big, tá ligado? Era uma frase que o Big lançou pro Nash, então o Jay-Z pega essa frase de novo e usa contra o Nash. Mas enfim, de qualquer forma, não deixa de ser um fato a ser notado. Essa música tem um monte de referência, a The Rule Is Back, do Slick Rick. O Jay-Z é muito fã do disco, The Adventures of Slick Rick, e ele quis pagar um respeito pro mestre do storytelling, né cara? Esse disco inteiro contando historinhas. Porque todo rapper tem a sua música ali contando uma história, e o Slick Rick, essa era a especialidade dele. O Jay-Z até comenta que se não fosse pelos problemas da lei que o Slick Rick teve, ele teria tido uma carreira mais produtiva, mais bem sucedida. E eu concordo com isso, se você não conhece esse disco, The Adventures of Slick Rick, ouve cara, esse disco é incrível, é muito engraçado, é muito inteligente, e pra quem gosta de rap de historinha, vai voando. Takeover, fantástica produção do Kanye West, é uma faixa total no espírito de batalha. O primeiro verso é mais genérico, o segundo é um tiro específico no prod do MobZip, e no MobZip como um todo, mas eu vejo mais específico no prod, que já tinha lançado o trabalho solo. Eu adoro MobZip, eu adoro MobZip, mas esse verso é foda. Se liga pra nossa linha do Jay-Z. I don't care if MobZip, I hold triggers to cruise. No literal quer dizer, eu não me importo se você é MobZip, eu seguro gatilhos contra multidões. MobZip, Mob é tipo, esse nome pra massa, galera, ou também, tipo, MobZip, o caso significa, é tipo, você realmente tá metido mesmo. Deep é fundo, metido com o crime. I hold triggers to cruise. Quer dizer, ele faz um trocadilho com o nome da dupla, não me importo se você é do MobZip, se você tá metido com a máfia, eu aperto o gatilho pra cima da sua galera. Tem essa parte que é quando ele toca em questões que dói, e eu toca também em questões que o Jay-Z não perde, tá ligado? Que ele fala assim, I solo watch a whole album solo in my first week. O disco anterior do Jay-Z, que era o Dynasty, vendeu tipo, sei lá, tipo, foi 550 mil, mais ou menos, 560, por aí. No fim de tudo, acabou vendendo mais de 2 milhões e 300 mil. Enquanto isso, o disco de estreia do Prodigy, que saiu bem próximo da época do Dynasty, do Jay-Z, vendeu no total 500 mil. O que o Prodigy consegue vender? No total, o Jay-Z consegue vender em uma semana. Vai avançando um pouco a música, e o Jay-Z canta. You guys don't wanna with Hov. Ask Nas, you don't wanna with Hov. No! Cara, vocês não querem se meter com o Jay-Z, Hov, né, o apelido dele. Pergunta pro Nas, se ele quer se meter com o Jay-Z. Nah. Porque era uma época que já havia, já uma animosidade grande, do Jay-Z e Nas. Essa música saiu, tipo, mais ou menos no verão. Verão americano na metade do ano. Um festival de verão. E a música ia até aí. E aí alguém gravou essa versão ao vivo. E isso, a versão ficou correndo e correndo. A versão original dessa música ia até aí. O Nas respondeu. E aí o Jay-Z voltou pro estúdio e aí dedicou um verso em belíssimo inteiro pra cima do Nas. Vamos acompanhar. Went from Nas Nas to Esco Trash. Foi de Nas Nas. Nas Nas é o apelido do Nas, né, que é tipo Nas, o nojento, tá ligado? Mas Nas é tipo uma gíria, tipo, da hora, assim. O cara é, tem uma gema sujona, pesada. E aí ele faz a coisa. Nas Nas to Esco Trash. Esco, um dos apelidos do Nas, né. O Jay-Z diz que Nas foi de Nas pra Esco Trash. Ou seja, ele faz a conexão Nas com Trash. Nas no fim do dia, assim, literalmente significa nojento. E Trash é algo lixo. Mas assim, Trash não existe uma gíria positiva pra Trash. Trash é lixo, simplesmente. Então você foi de Nas, o nojento, no bom sentido, pra Esco, lixo. E ele vai tocando na questão da carreira do Nas. Porque o Nas surgiu como numéric, referência de rap, seja lá época ou o que for. Só que depois o Nas foi entrando num certo declínio. O disco seguinte dele é bom, é um disco sólido. Mas em comparação com o Will Merrick, você percebe alguma coisa deu errado aqui. E os dois discos depois, o terceiro e o quarto disco do Nas, uau! Horrível! Esco's Trash. E aí ele canta. Fell from top ten to not mention it all. Você caiu de top ten rappers pra lista dos que não são nem mencionados, tá ligado? To your bodyguards, Uchi Wally verse better than yours. Tem esse som, Uchi Wally aí, e aí é meio que tipo um som que o Nas gravou com uma galera que anda com ele, os amigos do Nas. O Jay-Z fala que, ah, a moça que você gravou com o seu guarda-costas, o verso dele é bem mais legal que o seu, tá ligado? O cara nem era guarda-costas do Nas. Mas assim, pra percepção pública, foi o que ficou, tá ligado? E o bodyguards também não é necessariamente um guarda-costas, né, profissional. É o cara que tá junto ali. São os passas do Neymar, tá ligado? E aí tem uma hora que o Jay-Z faz meio que uma analisa de discografia do Nas, Two of them shit was do, one was nah, the other was Illmatic. That's a one hot album every ten year ever. Ele tá dizendo aqui, é que dos quatro discos do Nas tinha lançado até então, um era o Willmatic, da hora, dois eram tipo uma bosta, Two of them shit was do, é tipo, dois são uma merda, como tipo, é de se imaginar. Um era, né, tá ligado? E ele tá falando aí no caso do It Was Written, que novamente, é um bom disco, mas em comparação com o Willmatic. E também pra, a título de dar mais uma porrada do Nas, o Jay-Z fala, esse disco aí foi tipo, meh, meh. Sobre o Willmatic, ele fala, um disco foda a cada dez anos, essa é a sua média. Essa deve ter doído no coração de Nas e Jones, vulgo Nasty Nass. E eu gosto muito como ele termina a música, ele fala, and all the cats throwing shots at Jigga, pra todos os caras que estão tentando encher meu saco, aí ele fala, you only get half a bar, fuck you all niggas, vocês só vão ganhar meia barra, metade de uma linha. O Jay-Z não perde tempo, falando dos caras, sabe, meia boca, e isso é uma batida do Kanye West, classicona, com o sample de Jackson 5. Esse é o som que Jay-Z fazendo o que ele faz de melhor, celebrar a vida dele, descrevendo isso, num flow foda de ouvir. O flow dele é versátil, é muito divertido de curtir, tá ligado? Vamos aqui a algumas linhas da ISO, né? Ah, eu gosto muito dessa, ele fala assim, He who does not feel me, it's not real to me, therefore he doesn't exist. He who does not feel me, é tipo, aquele que não me saca, que não gosta de mim, it's not real to me, não é real pra mim. Só que, normalmente, além do significado óbvio que tem aí, quando ele fala filme, filme significa me sacar, me interpretar, gostar de mim, mas no literal é sentir. Ou seja, aquele que não me sente, it's not real to me, não é real pra mim. O que não é real? É um fantasma, tá ligado? Aquele que não me sente, quando toca em mim, não é real. Girls, 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 produção do Just Blaze. Essa aí, cara, é uma lentinha do Jay-Z, pegador, completamente contra a monogamia. Uma descrição cômica, de várias namoradas, que ele tinha. É como se fosse a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, do Gabriel Pesador, mas nesse caso, o protagonista come todo mundo. E ele brinca com vários estereótipos, de várias nacionalidades, e raças, comportamentos, etc e tal. Tem essa que eu gosto, que ele fala assim, I got these sweet head cheeks, she always kept me doing shit. É tipo, eu tenho essa namorada maconheira, e ela sempre me pega no flagra. Crazy girl, wanna leave, but she always forgets. Ela quer me chutar, quer me abandonar, mas ela sempre esquece o que eu fiz. Porque ela, fumar maconha, o que prejudica a sua memória. Got this Chinese cheek, had to leave her quick, cause she kept good lagging my shit. É tipo, eu tinha essa namorada chinesa, mas eu tive que largar ela, porque ela ficava pirateando os meus CDs. Ele fala de uma menina preta, com quem ele sai, e ela já sacou a coleia dele. Sacou que ele é jogador, tá ligado? Ele tá pulando aí, de cerca em cerca. Ela dizendo pra ele, Listen, diga man, I don't care if you rap, you better, R-E-S-P-E-C-T-Me. É tipo, ó, ouve aí, diga man. Diga man é o apelido dele. Ou diz isso, tô um pouco me fudendo se você rima, se você é rapper. É melhor que você me respeite, só que ela, só fala, R-E-S-P-E-C-T-Me. Ele só letra, respeite-me, que é uma referência à música da Reta Franklin. R-E-S-P-E-C-T, turn up for a fixa me. Diga Dead Nigga, produção de Trackmasters, hino de festa total, da época. É um dos singles do disco, pode botar aí pra tocar na sua festinha, que até hoje é o animal. Tem um trecho da letra que ele brinca com o significado das palavras maravilhosamente bem. Ele canta assim, I puffed Bobby Marley, dude, all day, like Rastafattis, dude. Now I'm stuck to the point I could hardly move. You fucking up my heart, don't bother me, dude. É tipo, I puffed Bobby Marley, dude, é tipo, ah, eu tô fumando um tipo do Bob Marley. O dia inteiro, igual os Rastafattis fazem. Aí vem a brincadeira com as palavras. Ele fala, now I'm stuck to the point I could hardly move. É tipo, eu nesse momento, tô parado no lugar aonde eu mal posso me mover. Ele quer dizer, da carreira dele. Ele é o rapper número um, ninguém pra ele é uma ameaça, ele enfrenta qualquer um que pintar pra ele, ele vende muito disco, ele é o super estado rap. Então, cara, tipo, meu, esse aqui é o meu spot no rap, tá ligado? É difícil ser me tirado aqui. Ao mesmo tempo, agora eu tô parado num lugar onde eu mal posso me mover, cara, quando você fica muito chapadão de maconha, que é o que ele tá falando inteiramente ali, você fica, tipo, lesadão, você fica, ah, cara, alguém liga pra Dominus. You don't know what you're doing, sure I do. Produção Just Blaze, Just Blaze tá em todas. Essa é a música sobre o Jay-Z, máquina de fazer dinheiro. E não é sobre o aspecto blim-blim da coisa, é mais sobre ele sendo essa espécie de Scarface moderno. Ele fazia grana com o tráfico, sendo ligeiro e sabendo brigar do jeito que o ofício precisava. Depois ele usou a mesma ligeiragem aplicada como um rapper e posteriormente como um empresário. A época do Blueprint é o começo do Jay-Z enquanto businessman. Hoje em dia você sabe tudo que ele tem em movimento. É agência de esportes, é time de basquete, aquele title lá, que todo mundo falou que é a flopar e o cara vendeu por quantos milhões de vezes a mais o preço. O Jay-Z tá em todas, cara. Tem um trecho da letra que eu gosto, que representa essa mudança, assim, do tráfico pra legalidade. Eu podia ganhar com um tijolo de crack 40 mil, mas com uma rima minha eu consigo já ganhar esse dinheiro. Só nessa linha ele faz a transição do crack pro rap. E aí na sequência, E se alguém me falasse há um tempo atrás que eu ia vender roupa e era uma época que tava vendendo muito a RockAware, que é a marca dele. Se alguém fosse falar pra mim que eu ia vender roupa, cara, eu falo, não, cara, isso aí não faz parte de mim, não faz o menor sentido. E ele acabou se transformando nisso. A RockAware vendeu muito, foi um dos primeiros negócios de sucessos do Jay-Z. Agora pra Rola Rovito, que é produzida pelo Simbaland, grande parceiro musical do Jay-Z. Essa música é uma ameaça geral a todos os MCs. Clássico, Bragadocio, eu sou foda do Jay-Z. Um trechinho da letra aqui. O Jay-Z gosta bastante de se comparar com o Sinatra. Ele se vê muito com um Sinatra moderno. O Frank Sinatra, ele tinha conexões com o crime. Não sei se vocês sabem disso, mas ele tinha envolvimento com investimentos e tudo mais no crime. O Blue Eyes, mariga, o Blue Eyes é o nome de um dos discos do Frank Sinatra. E I Did It My Way é o Jay-Z falando que ele fez as coisas dele na vida do jeito dele, mas ele tá citando uma música muito famosa do Frank Sinatra. Mais um pouco pra frente, ele fala assim, pra um outro rapper, supostamente, Yeah, you're shining, but the only thing you're leaving out, you're a candle in the sun. That's it don't even out. Yeah, you're shining. Ok, beleza, você tá brilhando, mas a única coisa que você tá esquecendo, you're a candle in the sun. Você é uma vela que está ao sol. That's it don't even out. Ou seja, desnecessário, tá ligado? Ninguém repara isso. Vamos pra frente, Heart of the City, batidão do Kanye West. O Jay-Z, ele fala sobre os caras que enchem o saco dele por estarem fora da cena, por venderem menos discos. E como de habitual, ele constrói isso em cima de metáforas do crime, tipo essa aqui. You push dimes and he sell weight. Push dimes é tipo vender umas trouxinhas de droga, tá ligado? E o Jay-Z, ele não vende trouxinha de droga. Ele vende droga pelo peso, que é quando você vende altas quantidades de droga, tá ligado? Ou seja, ele vende muitos discos e os outros MCs que estão bravos com ele não vendem tantos discos assim. Na sequência, Never Change. Essa é uma música sobre apesar da ascensão do Jay-Z nas ruas, no rap, seja lá onde for, ele continua sendo o mesmo cara, com a mesma mentalidade, com o mesmo grupo de amigos e que essa fama dele não afeta a cabeça dele. Agora, o curioso dessa batida do Kanye West, cara, é que esse foi um dos primeiros vacilos, vacilões, vacilaços do Kanye West. Ele já tinha vendido essa batida pra um rapper de Chicago chamado Payroll. O Payroll gravou o rap. Teoricamente, eles deviam encerrar o assunto essa batida do Never Change. Mas não porque o Kanye West, ele levou a batida pro Jay-Z, o Jay-Z gostou e aí ele vendeu pro Jay-Z também. E ele não só vendeu a mesma batida duas vezes, o que é um negócio completamente errado, tá ligado? Como ele canta na música do Jay-Z, embora ele não seja acreditado, porque na época ele não era famoso, ele canta o refrão dessa música. Ele canta o refrão da Never Change. Que é a mesma letra da Never Change do Payroll. E se ele vacilou ou não, você é o juiz. Song Cry. Putz, essa é a música que faz o homem chorar, o homem emocionar. O Jay-Z ele tá falando desse relacionamento dele, em que tudo começou bem, tá ele e a Mina, a Mina é firmeza com ele, ele é firmeza com ela, só que ele começou a cornear a Mina, começou a trair a Mina, até que a Mina deu uma bota nele e começou a dar pra outro cara. Aí o Jay-Z passa a chorar, né parceiro? O Jay-Z ele meio que fica puto com a Mina, porque a Mina começa a dar pra outro cara. Saga só a letra. Fala assim, We're back home that you had a special friend. So what was so special then? You have given away without getting at me. É tipo, pelo que eu tô ouvindo, você tá com um amigo especial agora, o que que tem de tão especial nele? Você desistiu de mim sem ir falar comigo. Aí entra a parte mais estranha, que ele fala That's your fault. How many times you forgiving me? Isso é culpa sua. Quantas vezes você me perdoou? Ou seja, ele culpa a Mina pela parada dele, tá ligado? Só porque a Mina perdoou, tipo, a Mina cansou, e aí tipo, não, mas é culpa sua, você me perdoou todas as outras vezes. Como é que eu ia saber que você tava de joada desse meu comportamento? Você, hein? Você, hein, mulher? I know the way a nigga living was whack, but you don't get a nigga back like that. É tipo, eu sei que o jeito que eu tava vivendo era zoado, mas você não pode fazer isso comigo. Tá ligado? É completamente errado, tá ligado? Essa perspectiva. Aí ele fala, é tipo, meu, eu sou um homem de orgulho, você não pode fazer isso, cara. Você não pode ir embora do nada, assim? Como assim? Você não joga fora o que a gente tinha, cara, desse jeito, do nada. Do nada! Eu tava só comendo essas minas aqui, cara, eu já tava de volta, eu já ia voltar pra você. O que que foi? O que que foi, garota? Como assim? Você não joga fora a relação onde eu tava traindo você consistentemente? Não tem como dizer, cara, um julgamento completamente hipócrita, cara, mas é a verdade do cara. Então é interessante apontar isso. Segundo o Jay Z, essa música, ela é baseada em fatos reais, mas não é uma mina só. É baseada em três relacionamentos dele. Mas no final da música, pra não falar que o Jay Z era um monstro absoluto, no final da música ele reconhece. Ele fala, cara, eu, a verdade é que assim, eu vou pra sempre lamentar, eu vou sempre ter que ver com o fato de que eu errei com você. Ele reconhece que ele pisou na bola, tá ligado? Ficou uma lição aí, cara, ele aprendeu alguma coisa com isso. Quer dizer, eu não tenho certeza se ele aprendeu de verdade. All I Need. Outra batida do Bink, cara, All I Need é Jay Z, clássico. é a minha música pra botar quando eu tenho uma música pra botar, quando tem vários amigos e eu só posso botar uma música. É All I Need. Tiração de onda, batida do Bink, espaçada, tá ligado? Espaçada, boa pra rimar em cima, boa pro flow do Jay Z. O cara passeia, simplesmente. Alguns trechinhos da letra, ele fala assim, É tipo, você quer atuar igual num filme? Ou seja, você quer pagar de gangster de filme, de vilão de filme? I could give you a clip. Eu posso te dar um clip. Ele faz o trocadilho de movie com clip. Só que clip, nesse sentido, é paint, dá a arma, tá ligado? Se você quer agir igual um bandidão no filme, eu posso encher você de bala. Tanto que tem um adlib no fundo que ele fala e aí na sequência ele fala Embora ele tenha feito um adlib recentemente, mas eu acho que é intencional. No literal, ele quer dizer, cara, sem nenhuma, eu não quero que você fale nada fora do script, ou seja, sem papo torço, tá ligado? Renegade, o único featuring do álbum, essa é uma batida do Eminem, essa música era pra ser uma música do Eminem com Ice Five Nine, só que o Jay Z queria fazer uma música com o Eminem, pro Blueprint. Eles já tinham já uma batida que eles queriam mandar pro Eminem e aí o Eminem falou, não, eu tenho aqui um negócio. Como o Eminem já tinha algumas outras músicas com o Royce pro projeto deles, na época, ele checou com o Royce se tava tudo bem pegar essa batida e levar pro Jay Z, lembrando que já tinha uma demo da música. O Royce foi ok com isso, o Eminem tira os versos do Royce Five Nine e leva pro Jay Z. O Jay Z, ele rima sobre como essa percepção de quem escreve, quem faz crítica musical, ela é incoerente na hora de avaliar rap, na hora de observar da maneira correta esses personagens do gueto, essas crônicas do gueto, as histórias que o Jay Z conta. Ele enfatiza a ideia de que ele não promove a violência, ele só conta o que ele viveu, fez ou presenciou. E o Eminem, ele cobre as bases numa época onde ele tava enfrentando bastante controvérsia por causa das letras violentas, que eram gráficas de um jeito cômico. O Eminem, ele reflete bastante sobre qual é o peso real de uma obra de arte num mundo onde a realidade é tão fudida, onde a realidade é ruim de verdade. Qual é o peso de uma música num mundo que é ruim, uma música que é um negócio fictício, lúdico, qual que é a real importância? Será que às vezes não usam artistas como um bode expiatório, sabe, pra gente esquecer dos problemas reais? Dessa forma, eles conseguem conectar o tópico renegade, o renegado, o excluído, a junção vem daí. Jay Z canta, por exemplo, just read a magazine that fucked up my day, high rate music that fucks if nothing relate to it, I have them see the way through it, not true. Ele tá dizendo, meu, cara, eu li uma revista hoje que fudeu com o meu dia, cara. Como é que você pode avaliar uma música, tá ligado, dar de 1 a 5 estrelas pra uma música, quando você nem entende o que tá sendo rimado ali? Eu, eu ajudo essas pessoas, eu sou uma voz pro gueto, eu sou uma voz do rap, eu sou uma voz pra esses jovens, eu ajudo eles a enxergar alguma coisa, ter alguma perspectiva, não você, crítico. O Eminem rima essa coisa que eu falei do bode expiatório. We the people decide if shade is as bad as they say it is. É tipo, nós enquanto pessoas, a gente decide se o Shade, ele é tão ruim quanto ele diz que ele é. O Shade é esse personagem do Eminem, extremamente violento e sádico, esse Freddy Krueger, mas são as pessoas que decidem se ele é violento, porque ele nem existe de verdade. Logo depois dessa música, saiu o Eater, do Nash, e o Nash tem a famosa linha, né? Eminem murdered you on your own shit. Eminem murdered you on your own shit. O Eminem, tipo, meu, destruiu você na sua própria música. E de fato, comparando rima com rima, flow com flow, eu acho que o Eminem foi melhor na música, mas não é que o Jay-Z foi mal, tá ligado? Eu acho que os dois estão, tipo, mandando bem pra caralho. O Eminem foi melhor, mas também tem que levar em consideração o fato de que era a música do Eminem. Ou seja, o Eminem foi melhor que você na sua música até aos 45 segundos do tempo, se você pensar. Porque a música não era do Jay-Z, a música era do Eminem. o Jay-Z pulou na música. Então, tem que ser levado em consideração. Não que, tipo, só porque você entrou depois na música, você não vá ser melhor do que quem tava desde o começo. Pelo contrário, você tem até mais chances de rimar melhor, porque você ouviu o cara disso. Só que, o Jay-Z, ele não ouviu. Quem tava envolvido com o processo de gravação e mixagem dessa faixa em específico, alega que o Jay-Z não ouviu. Ele gravou a música baseada no conceito que o Eminem já tinha passado pro Jay-Z com o refrão, mas não tinha ouvido a letra do Eminem ainda. Existe um consenso geral de que o Eminem mandou melhor, mas, tá ligado? Jay-Z é incrível, Eminem é incrível, é uma alegria que exista uma música com essa qualidade. Fechando o disco, a gente tem Mama Loves Me. Eu gosto muito dessa música, cara, porque é o Jay-Z levando você pra passear pela infância dele e como ele foi tomando gosto pelo rap, como ele foi aprendendo as técnicas pra rimar. Kitchen Table, That's where I own my skills. Aqui na mesa da cozinha foi onde ele desenvolveu as habilidades dele. Ele ficava o tempo todo batucando na mesa da cozinha. Primo Lace Me, Ski Did It Too. Primo, Primo é o DJ Primi. Reasonable Doubt, Classic. I should've went triple. O Ski e o Primo, eles trabalharam no Reasonable Doubt e eles falaram, meu, é um disco clássico, cara, essa porra tinha que ter vendido pra caralho. É errado que esse disco não vendeu pra caralho. É verdade, tá ligado? As pessoas são burras. E aí tem duas músicas escondidas nessa faixa. Você espera um tempo depois que acaba a Mama Loves Me? Chega depois dessas duas músicas. Tem a Brief Easy, que é tipo Jay-Z metraladora de flow, produzida pelo Jess Blaze. Tem toda uma coisa de comparação entre estar em boa forma liricamente e entre estar também saradão, tá ligado? Mas pode ficar tranquilo que não é sobre academia tipo Bones das Trontas. E aí tem Girls, Girls, Girls Remix. E aí, meu, aquela curtição sobre gatinhas, mas essa é até um pouco mais específica, assim, no que ele procura numa namorada e tudo mais. E esse remix é produzido pelo Kanye West. Ou seja, dentro dessa última faixa tem três músicas. Mama Loves Me, produzida pelo Bink, Brief Easy, produzida pelo Jess Blaze e Girls, 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 produzida pelo Kanye West. É significativo que tenha esses três produtores, porque eles são os produtores principais do disco. São os produtores que estão pelo disco inteiro. Então, na faixa final, ter três músicas e as três produzidas por eles concede um negócio intencional pra, tipo, pra marcar, ó, esses são os caras que tiveram comigo aqui. Então é isso, pessoal. Blueprint, cara, clássico, 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 clássico. Tem o Jay-Z folgado, o Jay-Z de batalha, o Jay-Z mulherengo, o Jay-Z, pô, romântico, emocionado. Tem o Jay-Z hustler, jogador com flow, irresistível em cima de batidas impecáveis, cara, que não tem o que mexer, não tem o que falar. Só tem um featuring no disco, cara, que é algo que eu valorizo bastante quando eu ouço um disco de rap que tem pouco featuring ou nenhum featuring. Porque eu fico com muita raiva quando eu pego um CD e aí, tipo, todas as músicas tem um, dois featurings, tá ligado? Você vai ouvir, cara, o CD do cara, a rima dele dava pra ser colocado num EP, tá ligado? Não com blueprint, assina aqui o canal, deixa o jóia aqui embaixo, manda pros seus amigos essa porra, faz essa parada funcionar comigo, Brasil. Rap Crew.